O meu desempenho eu vejo que foi bem, eu consegui fora de casa fazer aquilo que o Tenkat pediu jogando pelo lado. Dentro de casa, mais centralizado, buscando mais o passe curto, bola no pé dos nossos atacantes, eu vejo que isso foi feito. Então eu vejo que foi um desempenho bom para o início de temporada, não escondendo, não camuflando, mas eu vejo que foi um início prazeroso para mim. Salcinho, o que esperar do Havaí, já que eles precisam da vitória para poder manter a chance de classificação? É bom esperar uma equipe muito agressiva jogando dentro de casa, aproveitar o erro deles? É, o beabá do futebol, aqueles 15, 20 minutos primeiro ali, tendo que suportar essa pressão. Nós ainda não sabemos a estratégia que o professor vai usar, mas o que eu posso te garantir é que sim, que uma equipe que precisa de uma vitória jogando em casa, diante do seu torcedor, vai procurar imprimir esse ritmo forte no início. E nós vamos fazer esse nosso jogo, né? Vamos ali suportar o máximo possível e nos momentos que tivermos a bola, colocar no chão e jogar e não abdicar da maneira que nós fizemos na nossa partida.